Gente, vai comentando o coração vermelho que daqui a pouco eu ligo pra vocês, tá bom, gente? De novo, misericórdia do coração Outra que eu esqueci Outra que eu esqueci Chama-nos um down close Calma aí, gente Vamos ver se eu encontro outra Outro compilado de músicas, peraí Vamos ver esse aqui Isso tá bom Não! Hey, sujeito Que um monte de músicas, peraí Como é que eu esqueço? E eu fico maluco Eu esqueci essa coreografia, gente Alguém me ajuda Não sei Vai, pega assim Eu já não gosto de mais ouvir essa música Nossa, tá calor pra caramba A tua cidade eu não gosto de aguardar Eu sou de sua perda e eu tô sem calor Mas é que eu gosto É que eu gosto Ah, ah, tô querendo regra Calma, 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 calma Meu Deus, vai tocar a música inteira Ah não, essa de novo não Espera aí Espera aí, gente Eu tô tudo Mas é Eu esqueci essa Ah não, vou fazer essa Essa eu gosto muito É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Vou sofrer É que você é Você é Você é Você é Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar O neném não é neném É que eu jogo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Vai ter uma música É que eu jogo sem sentimento Deixa eu ver se tem algo do melhor que esse no meu caso, né? Igual. O que acontece depois? Ah, é? Lembrei. Eu vou nessa. Gostava tanto. Gostava tanto de você. Vale em vale. Tô tentando te esquecer. Tô achada que nós dois... Esqueci também. Meu Deus. Tô achada que nós dois... Tô achada que nós dois... Tô achada que nós dois... Espera aí Eu acho que ainda está suada Isso é tão bom E drive online Não tem mais ninguém para fazer comigo Então eu vou fazer com todo mundo Eu acho que ainda não tem mais ninguém 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 Eu acho que ainda não tem mais ninguém